O que é o tamanho? O que é o tamanho? O que é o tamanho? Se não acreditar, o que é o tamanho? Será que vai dar para vocês verem direitinho? Esse é para encerrar? Gente, nós encerramos ou não encerramos? Mas estão tudo no jeito, né? É, barco ali. Ficou maravilhoso. Parece que não vai cair. Bom, gente, bom dia para vocês todos. Estamos aqui nesse riacho mais uma vez. Mostrei. Barraginha aqui que a gente pegou muito peixe no ano passado, né? Fizemos um plano. É bem aceito. Gente, o caminho que nós vimos. Tu mostrou ele? Não. Olha aí por onde nós vimos. Estourando mata, viu? É assim mesmo. Quem quer fazer belo vídeo tem que correr atrás, né? Então nós vimos aí por dentro. Eu pensei que não dava nem para chegar. Nós viemos ali. Nós já estamos aqui para enfrentar. Mas eu quase voltava para trás. Bom, estamos chegando aqui no riacho aqui. Tem muita traída. Nós fizemos vídeo ano passado pegando muita traída. E aí tem muita traída ainda. Aham. Tem muita traída ainda. Tem que postar aqui. Eita. Tem muita traída. Tem muita traída. Que vai pegar aqui ó. Ela é para pegar traída. Aqui trouxe. E esse lá aqui é para pegar piau. Né? Tem a vara lá. que a gente tem gosto de maré, telescópica, né? é, porque eu trouxe a ceira, vamos jogar aí, ó um peixe demais aqui, um peixe demais nessa barragem ano passado nós fizemos um belo vídeo aqui, não foi? uhum vamos ver se nós pegamos esse ano também vamos jogar aqui, vamos demorar um pedaço para nós começarmos a pescar peraí tudo aí, ó vamos lá a gente jogou aí, a gente vai demorar agora um pedaço vamos demorar um pedaço, vamos ver se nós faz uma bela pescaria aqui eu acho que tem muito piau esse ano, porque esse ano está firminando de piau o rio salgado então esse rio aqui, o jeito que ele desce, ele cai dentro do rio salgado e aí com certeza os piaus vêm, né? não deu para subir aí o cano estava bem cheio e deu, mas não bacou mais, né? com certeza não deu, e deve ter muito piau aqui para dentro de vocês, vocês podem curtir o vídeo aí, vocês estão pedindo abraço, no final do vídeo a gente vai mandar abraço para todo mundo a gente não vai comer frito hoje, porque aqui gente, não é bom não talvez se nós decidir, nós ficamos em casa é, se nós decidir, nós vamos tomar em casa piauzinho escalado, né? a gente tem dia não fez piau escalado ainda o que pegar aqui, né? eu acho que a gente vai pegar aqui hoje, piau e traíra tá aí, ó o primeiro vídeo esse ano que nós estamos fazendo nessa barragem, né? fizemos dois, foi três anos passado, não foi? mas esse ano está sendo o primeiro então agora a gente vai tomar uma água vamos demorar um pedacinho aí e vamos medir a vara aí eu acho que tem muito piau esse ano então vocês vão acompanhar, vamos dar uma paradinha, vamos já começar a gente vai botar aí a primeira isca, né? nós vemos que está saindo só traída mas começa pegando traída pegou ah, vai mexer não corre mais a vara é, sim pegou? sardinha preta, né? é, sardinha preta tomada a alga, né? a cor da alga aí é a cor delas preto, preto não tem peça tem peça, tá meio que a gente pescar aqui vai não fica com mais farra aí, né? é aqui tem o jeito, né? tem que fazer isso aqui e a gente põe o saco aí, eu comprei o saco aqui, pode ficar viva Mantenha as vidas um para o outro sardinha em mora que grande sardinha preta Eu acho que está aqui no ano que eu acho. A gente teve uma raiva danada com um anzalinho ali, aquela vara ali ela é própria para pescar em açude, ela não presta para pescar em riacho assim não. Você vê ela é quatro metros e cinquenta né, então o cara só coloca ela em linha de um lado ou de outro, aí eu peguei essa varinha de bem que eu trouxesse, ela é meia grossa mas vai ser o jeito de pescar com ela. Tá aí troquei um anzal também. O que é isso? O que é isso? Tem muitas aqui, talvez essa varinha é mais pequena, essa varinha que ela é pegar para uma vila. Mas tá bom. Tá aí, deixa eu passar a varinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai dar uma preta aqui, ó. A gente vai dar uma preta aqui. vamos soltar lá no sassu então eu deixo uma preta vamos fritar em casa e a fecha de sardinha hoje oi 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 e aí É que se passa aí que vocês estão escutando cantando o nosso vídeo aí? Aqui nós chamamos de pio, só a viola mesmo. Não dá para pegar não. Olha a minha unha ali. É uma viana aqui. Passarinho muito bonito do nosso sertão. O que nós estamos escutando lá? Olha o que ela foi para lá. Olha o que ela foi lá. Olha o bom. Deixa eu tomar desse pial. 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 Ah, esse não precisa estar em casa no arado. Olha aí o tamanho desse pial. Maravilha, hein? Maravilha. Vou só esquentar que eles vão começar a sair. E aí, que coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí mas é muita risca mas formiga formiga não pode vir mostrando a linha para todo tipo de peixe aqui logo essa daquipe nessa participial aí é bom peso de linha é porque eu estou pescando aqui com o anzol errado essa vara aqui gente ela não dá muita emoção para pegar é peixe pequeno não ela é de pegar atraíra mas não insistindo ela não trouxe a outra e a grande não preste ela não pega todo tipo de peixe mas ela não está pescando para pescar nesses balcílios não não vim demais nesses balcílios vamos lá isso aí nós vamos ficar em casa ela vai ficar escalada escalada ou então feito o tico vocês estão vendo aí muito passarinho cantando aqui ao redor que esse riacho é um riacho riacho dos sem terra ou é algum passarinho assim tu mostra o pessoal se acha bonito demais ver nosso vídeo manda esses passarinhos não, tem que olhar um ronho tá com um fiacho mais um bom alemão eita gente, a seiva agora começou a fazer efeito viu, toma aqui esse pial preto pial preto, pia aí a seiva agora começou a fazer efeito só grande, só grande viu tá aí ó é o efeito da seiva aqui acho que vira a hora que eu comecei acho que eu disse a você que ia sair bom, eu sei que muita gente veio aí vai dizer ó, tu botou a linha do multifilamento eu tô vendo a hora perder mas eu não quis botar agora não só se depois nós botamos se nós vem começar a perder eu dei um nozinho que eu aprendi aí eu vi na internet aí o cara dá um nó bem direitinho nós vamos soltar não tá aí, só pial no lindo ai, cebola tá bom, mano, um piaba não é mais pra ficar piada tu quer botar logo as iscas agora ou quer demorar o paracinho depois paracinho, vocês vão ver ela já pescando aí o paracinho começou a parar agora o piaba vou botar esse aqui depois você já bota, viu primeiro dá as sardinhas sardinha e piaba vou botar isso aqui pra pegar as traíras que maravilha de pescado de pial que maravilha só dos brutos e aí só dos brutos agora o nego é lajane deixa a lajane agora pegar tá lá tu dá um soquinho segura bota ele na pedra tu dá um soquinho pra tu ver que ele chegou tu dá um soquinho acho que não acho que não tá um soquinho tá um soquinho tá um soquinho Os bichos estão muito mais. Olha o filho. Você vê quando você sentir a linha pesando. Ela faz assim. Vou dar um soco em volta. Está saindo só grande aí. É grande demais. Segura aí. Está se marcado, tá? Bom, gente. Agora vai ser a rana. Não precisa sobrinha aqui não. Será que ela viu o sobrinha aqui? Não precisa sobrinha. Não precisa sobrinha. Vamos pegar a rana aí. Precisa jogar lenho na frente de marinhão. Tem que botar bem o pézinho aí. A linha pesou. Você dá um soquinho. Que ponto bom. Opa. Ele se foi. Ele se foi. Ele se foi. Ele se foi. Tá bom, deu pra ver direitinho, né? Deu Olha aí, gente Sai uns piaus bons aí, viu? Os pôs de cara olhando também, sai uns piaus bons Cheio de formiga, hein? Tá Formiga pode ser fixido Esse aí é um piaus bom, essa é a mortandela, velho Esse caminhão que tem pra montar Piau é de lá pra mortandela, a miola Deixa eu chamar aí Esse é bom É um bufão? Que bicho foi esse, hein? Isso é bom, jão de ave, e aí? O que? O jão de ave, faz tempo que eu tenho que pegar um bicho de externo E o que é um jão de ave? Eu não sei o que é isso, não É um bufão? É também, não É um peixe esquisito, hein? Deve ser um peixe desconhecido, né? Ah, será que é o peixe que o povo diz, hein? Que o que? Que era novo O peixe que o que? Ele chama lá, sei lá como é que ele chama Mas deve ser bom de bagre Bagre? É Eu acho que é esse aqui, viu, jão? O bagre não é maior, não? É melhor ser pequeno, né? Foi rondial mesmo, acho que é um rondial O bicho errou Mas vai abatando ali Eu tiro ele aqui E vou roubar ele com a do outro lado Parece um bufão, né? É Nunca tinha pegado ele Não é o mandinho, não Sombrico Não é o mandinho Ele vai ser o tal do... Pra quem souber aí no vídeo Pode dizer aí se é o tal do... Não tinha esse peixe de primeiro Não tinha aqui não Esse... Chama bagre Não sei se esse aí é o bagre Ou é um janear esquisito O janear é branco Pio tamanho de espial Pio tamanho de espial Repinha aí O maior de tudo até agora Maior de tudo até agora Pio tamanho Bruto Oh, bruto Ignorante Acho que é de relevância, né? Gente Eu não sei se dá pra pegar a ganda aí Maior do que o do rio Vai torar a linha A linha, gente Eu tô usando, ó Não é a multifilâmetro Maior do que esses daí, viu? Também fica o que eu peguei no rio Maior, né? É Deixa eu pegar no rio Os bichos pretos, rapaz Gente, eu já deixei ele antescar um pouquinho O pessoal gosta de ver ele antescando Mas ela não tem sorte não Tem gente que diz Ah, você é agoniado Mas bota ele antes pra pescar bem pouquinho Tem Passou até uns 20 minutos Não conseguiu pegar Mas depois eu vou botar ele um pouquinho Mas fica o pio bonito Agora preto Preto encarradinho Tô vindo aqui as pedras, né? É delícia, né? Não dá água Olha aí Muita água, né? Uhum Muita água, né? Muita água o que é que vai fazer? um 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 A gente vai ver aqui. Tem um anjopial. Eita que é danada. Não queria que ela atrasse não, que esse anjopial está tão bem botado. Não queria que ela atrasse não, que esse anjopial está tão bem botado. Tô bem botado esse anjopialzinho. Não quero que ela atrasse só não, não. Turou não? Turou não? Turou não? Turou não, não, não. Turou não. Turou não. Turou não. Turou um anjopial. Turou um anjopial. A gente turou um anjopial. A graça de anjopial não turou. Não está aqui dentro, né? Caralho não é boa. Tá tranquilo, né? E vai a gente olhar o p Jornal da Pescaria. É uma pescaria. Vamos ter que tirar agora o Tanduzal do Taú. Não tem medo da emotional da Pescaria. Está agora ao Pescaria. Eu vou ter bem lutado, não sei se eu não consegui lutar o outro Eu vou ter bem lutado Não Vamos, vai Mas demora É, tem que ser pra seguir essa, não? Tá aburrudinho Tem que ser pra seguir essa Vai não? Pode ser Vamos segurar essa resque Uhum Nossa, tá cheio, tá? Olha o tanto aí Olha o tanto que pia o preto aí, tá vendo? Mais, né? Vamos aí Agora a Landa vai quentar, né? Sim A Landa agora vai quentar um pouco Deixa eu ver se ele tem sorte, né? Deixa eu ver se ele tem sorte, né? Deixa eu ver Tá feio mesmo Tá? Gostou isso aí? Uhum Vê se ele tem um pouquinho de sorte aí Olha, passou uns 20 minutos, não pegou nada Aí eu fui também, demorou um pouco Agora ele novo Só que é bom ver aqui quando ele botar umas isquinhas Vai sair muito pial Um muito pial preto Esse cara na sérvia, é bom demais Tá sérvia Tá certinho Aqui o lugar que nós temos A gente só perdeu, é bom demais Nós temos... Estou sentado aqui, ó Deixa ela ter sorte e puxar Pial grana Pergunta pra já ter comida, né? Meio já Não Piala Piala Pronto, agora eu estou ganhando Piala grana, né? Eu não sabia não Vou segurar daqui mesmo Só um pouco mais tem aqui Os ticunoros já estão comendo Só com esse sardinho Ticunoros já estão comendo tudo Deixa eu soltar Deixa eu soltar Vamos ver Eu não me entreguei É, tá melhor Tirou o dedo, né? Ah, gente, deu uma liga, então Deixa eu ter paciência, né? E a feira piota, viu? Uhum Puxa lá, a feira piota É um burro Tá de parado, hein? Isso é bom E aí, a grossura Pialzinho bonito Ligou duas teiras Ele saiu do anzal Ele saiu do anzal Hein? Saiu, não Saiu ou não saiu? O que? Ele saiu Só que aí tá cheio Tá cheio Lá por dentro aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tanto E é o que nós vamos pegando E aí, tanto, ó Olha o que monta aí Uhum Nec., hmm Não dá pra lá Tanto, ó A Ganja Tanto, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí mais um bom mais bonzinho esse ferro ele dá aquela piadinha pode puxar sem medo pode puxar sem medo mais um bom eu vou pegar a piadinha em rojão vamos pegar a piadinha tem um peixinho bom está tudo vivinho vamos pegar o suco vamos parar vamos terminar em casa para encerrar não vai ter um grande vai ter um grande vou pegar só outro só vou botar esses dois riscos aqui é o que é o tamanho e o tamanho é inacreditável que o tamanho será que vai dar pra vocês verem direitinho. Esse é pra encerrar? A gente não encerra ou não encerra? Oh menino, que piau mimoso. Olha só que piau mimoso. Tá na palma da minha mão, viu o tamanho? Piau preto, viu o tamanho? Acho que dá. Tá saindo sangue. Tá saindo sangue. É pra pegar mais teixo. Bota mais uma? Não. Errado. Ainda vamos fazer o frito em casa. Tá mais menino. Repita uma espial. Eu sei que pra você racaque não é tão grande, mas é mimoso, viu. Ó, mais de palmo. Deixa eu me ver aqui. Olha, dá ponta pro rabo. Ó, um palmo e uns dois dedos ou três. Enorme. Esse foi o maior de tudo. Eu vou botar sempre uma isca só. Mas nós ainda vamos fazer o frito. Eu vou botar só uma isca. Eu vou botar só uma isca só. 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 Ah, por isso que ele tá correndo. Lascou a isca só. Tá lá na boca dele. Partiu no meio. Tá muito bem ligeiro. Tá muito bem. 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 Poxa. Tá aí. Tá na ferradinha. Poxa. Agora vai finalizar. Não, eu vou botar só um isca aqui, ó. Não vai botar a ferradinha nem... Ah, essa não, hein. A gente bateu no réclo de piau hoje. Nessa barragem. A gente bateu no réclo de piau. A gente bateu no réclo de piau. A gente bateu no réclo de piau. eu vi ele andando, andando tá, eu salvo aí eu vi ele correndo com a joia e eu deixei ele pesado ele já tinha engolido, acho que ele engoliu quietinho, quietinho vamos bom gente, a gente vai parar agora acho que nem erra muito o cavale e aí vamos parar de parar, a gente não tem não é o jeito que tem né vamos ver o tanto que nós pegamos e alto nós pegamos essa pescaria né e aí chega em casa e nós vamos fazer o frito imagino aí que maravilha o errão na frente é um bocado de corchetes né, é muito corchetes lá vamos mais vir pra cá bem uns 10 ou mais né é muito mais mais dois corchetes mais mais um preto é um preto que eu gosto de pegar é um preto que eu gosto de pegar né então tem muito que tá filmando tá tá bota o tanto de piau aí que se não o vês essa pescaria que tá aqui vendo bota o fundo de ficar pra lá e aí o tanto gente olha o tanto de piau gente olha o tanto de piau nós pegamos essa pescaria e aí só piau grande só piau grande olha aí não dá pra ver direito não abre a boca olha aí ó ah tô vendo vou tirar ele não dá pra ver não não aqui ó tão grande quebrou um anzol mostrando olha o anzol tá aqui ó acho que ele tava saindo muito ó tirou não, cala aí não ó ó tira aí mostrei direto na mão pois sobe aí olha aí que tá um anzolzinho quebrou no meio saiu o bicharai bruto bom aqui o que eu falei vou botando aqui dentro né aham alicate 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 aqui dentro bom gente eu vou botar um anzolzinho aqui dentro acho que nós vamos levar não vou tentar me soltar né aham olha aí olha aí ó grandão né que tá me soltando aí é bicho cauda faz o tamanho da bacia bom aí um né lá aham fora que nós soltem né sabe que a cabeça está vira não não leva pra comer dois mãe gosta né três quatro olha só que pescada também essa sardinha aqui tá cinco olha só que o peixe por pegar cinco seis só que é o bando hein seis sete oito com essa piadinha que ela já pegou hum hum essa outra tá viva vim bora oito né tem aí uhum só toma nesse outro nove dez onze doze Tu quer ser traíra ou não? Leve. Vou soltar não? Vou soltar. Treze. Quatorze. Eleva tudo isso? Dezesseis. Vou soltar um. Dezesseis. Dezessete. 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 Fora o que eu soltei aqui. Eu soltei uns dois e foi três. Aliás, soltou um ali e foi grande. Vou soltar esses que estão aqui. Vou levar isso tudo. Vou soltar esse aqui. Esse. Dezessete. Isso mesmo. Essa linha também está vindo. Dois. Olha. Esse aqui está morto. Esse aqui está morto. Não dá. Aí outro aí também pretinho. Vou botar, né? Aí outro também. Vou soltar. Vou soltar. Esse outro também, gente. Esse aqui eu vou levar para nós comer, né? Uhum. É gostoso demais. Olha esses outros aqui, gente. Para a gente comer. Gostoso. Um piauzinho frito, né? Uhum. Então. Vou levar esses aí para nós comer. Pegamos dezessete, né? Uhum. Nós soltamos ali. Vocês viram. Saiu fora. Caiu bem ali em cima. E saiu descendo até cá lá. Pronto. Agora a gente vai voltar em casa já. Almoçando os piauzinho. E mandando um abraço aí para vocês. Boa, gente. Já cheguemos em casa, ó. Tá aí os piauzinho que nós trouxemos. Os outros a gente soltou lá. Olha, gente. A gente chegou vivo, ó. Eles estão vivos, tá vendo? Olha, aqui dentro ficou. Eu não sei se a gente torra tudo. A gente vai dar uma vontade grande de comer. Olha, gente. Tudo vivo ainda. Então a gente guarda esses dois aqui. Esse aqui é o maior, gente, ó. E onde é que nós vamos comer o nosso frito? Mostra aqui lá. Da redor. Estamos, gente. Debaixo do pé de seriguela. Inclusive tem até um ninhozinho de uma rolinha cascavel aqui, gente. Eu não sei se dá para ver. Tem um ninho de uma rolinha cascavel aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se é novinha. Já está grande. Bem ali assim. Vamos lá. Bem ali, ó. Aqui. Mostra aqui, ó. Olha, gente. Ninho de uma rolinha cascavel. Não, não. Só dá para ver o sol. É. Eu não sei se tem novinha. Mano, mostra aquela goiaba ali. Olha o tanto de goiaba que tem. Despera de goiaba. Mostra aí também da goiaba, mano. Olha a goiaba aqui. Eita. Nossa. Ela caiu. Caiu? Caiu. Isso lá caiu? Do pau de céu. Um aqui. Duas aqui. E um aqui. Doas. Doas. Olha, gente. Então, hoje o almoço vai ser debaixo desse pé de Seriguela, né? Redorzinho de casa, né? Vocês estão vendo aí? Olha, não gostou, não? Aqui é redorzinho de casa, gente. A gente tem que estar mudando. Porque o pai de Joaquim vai fazer as brincadeiras ali, ó. Mas aí hoje nós não vamos para lá, não. A gente já disse, não, mas vamos fazer aqui em redor de casa mesmo. A gente cortou esse pé de pau aí da frente. Mostra aí lá. Aí dá uma mordida de manga, galera. Mostra aí lá. Mostra aí lá. Daí mesmo para o pessoal. Aí. Então, hoje nós vamos fazer o nosso feito aqui de baixo. Vamos usar o descão de arado. Por que é que nós ficamos lá naquele riacho? Naquele riacho lá. O pessoal lá que toma de conta lá. Chamam isso em terra. Ele não acabou que ninguém faça fogo, não. Porque eles tem medo de sair fogo nas roças. Mesmo do ano passado que eu faço vídeo lá que eu já avisei, né, pessoal? Eu digo, olha. No canto que a gente vai, que não dá para fazer fogo, a gente vai em casa. Mas quando rama muito, eu mesmo, eu puxei a minha mãe. Eu amo, eu amo demais o piau. Amo os peixes. Ele tem espinha. É do carinho do pilaco, né? O pilaco era bom porque ele não tem espinha. Já o piau, ele é conhecido por ter mais espinha. Mas ele é bom demais, o piau. Pra gente tirar a escama, gente. A escama dura demais, ó. A escama dura. Mas tá aqui. Eu acho que eu vou tratar tudo aí. Pra que a coisa fica pra janta. Pra gente comer tudo agora meio-dia, né? Fica pra janta. E aí, gente. Eu vou mandar a gente buscar agora a mesa, a cadeira. A jama já está com o arroz ali pronto. Mas já trajei para cá também. Hoje está bem ventilado. Eu vou só abrir esse aqui pra vocês verem. Que piau gordo, viu? Vou matar a gordo desse piau. Tem até uma pessoa com a faquinha que corta, viu? Tem até uma pessoa que diz assim. Ué. É. Vou piau escalado. Pia, gente. Matar de banha. Pia aí. Pia que matar de banha. Pia aí a gordura desse piau. Pia aí. Mostra mais direito, hein? Olha só que piau gordo, pia. Olha. Isso aqui é só gordura. Só pura. Tem um pouquinho de ova também. Final do inverno. Olha que montada de banha, ó. Olha aqui. Que pintadinha. Pintadinha comia aí. Então, gente. A gente vai tratar tudinho, né? Muito gostoso. Gordo desse jeito. Peixe gordo, vocês sabem. Não tem coisa, né? Melhor. A banha chega de estar derretendo. Mano, a gente agora vai dar uma parada. E vai começar a trazer as coisas para aqui de baixo. E aí eu vou tratando os outros aqui tudinho. Pegar o discão de arado já já. Aqui está um cortadeiro que eu estou com medo, hein? Bem cortadeiro demais. A gente vai já mandar um abraço já nesse piau frito. Minha mãe achava agora o pirão de piau. Para chupar nessa cabeça dele. Que tem gordura demais. Aqui, gente. Eu dando um tiquezinho que eu dou aqui, ó. Não tem perigo de ficar espinha, ó. Porque ela pode comer sem medo, ó. Tá vendo? Fica nem espinha. Ela quebra tudo. Vai botar um limãozinho. A facinha está bem cortadeirinha. Vai ser um fiozinho na faca. Até criança pode comer um peixe desse aqui. Então a gente vai parar aí agora. E a gente vai buscar a mesa. Acender o fogo, né? Vai parar e não volta já, gente. Quando for botar o peixe no fogo já. Botando limão já. Botando os temperos. Olha ela. Você está filmando direitinho também. Tá. O canto aqui é muito bacana. Gostando de baixo pé de seriguela, né? Eu mostrei. Ótimo. Deixa um pra mim botar no arroz. Bão dois. Bão dois. Ficando de mãozinha por todo canto. Fica bem. Bem saborosozinho, hein? Eu já vou passar o fogo já, já. Já vou meter o fogo já. Cadê o esquema? Cadê o esquema? Cadê o esquema? É aqui, ó. Quando o vento é? Vai tomar o que? Não vem? Não vem nada do lado de cima. Ah é? Vou passar o sal agora. A gente já está passando a massa, né? O fogo ali já está acendo. O fogo que acendei. Agora a gente está sendo porcional de fazer o fogo, né? Uhum. A gente está acendendo o fogo, né? É. E o escondiará está ali. Tem que melar bem meladinho. Porque o piau se deixei lá prega. Isso aqui vai ficar fogo, hum? Olha aí. Agora a gente já vai voltar que a gente está botando agora. Olha o fogo agora. Bom gente, eu acho que o óleo já está quase frevendo. É? Uhum. Sardinha onde é a gema? É, eu fui comer sardinha. A gema é uma sardinha, né? Tem torradinha gostosa. Não é segredo de ninguém, né? É. Exatamente. Eu só estou esperando aquele botifo. Ela puxou a minha mãe, gente. Minha mãe também. Era massa sardinha. Sardinha branquinha. E eu e a Alejandra no piau grosso, né? É. É. Sardinha daqui. O peixe fica mais assim. Oh, rapaz. Você não comeu esse tanto de peixe? Não é amigo, não é uma busca de peixe não, hum? Acho que não é amigo Raimundo Carvalho aí. A maior comida do mundo é o peixe. Quem não souber, não existe comida melhor que o peixe. Saudável, né? E é mais fácil de se pegar, né? É. Então, está aí, ó. Agora a gente vai esperar agora. Deixa eu ver. Aqui temos sete, né? Sete peixes, né? Três sardinhas e quatro piau. E deixei dois dos que eu trouxe para cá. Deixei dois que estão ali dentro. Botei a alga rodando, para dar o oxigênio nele. E quando nós terminar tudo aqui, ela vai soltar lá no nosso açudinho. E o açude, gente, eu vou falar para vocês. Nós estamos fazendo aí. É o trator verde, né? Cavalo alicerce. Daqui, gente. Quando ele estiver cheio, daí a gente não assar o pênis. A gente vai ficar vendo a alga dele. Que ele fica encorcado naquelas pedras ali, ó. Já mostrando? Ele fica para baixo dessas pedras aí. E a gente está esperando agora. Ele ia vir agora essa semana. Mas deu um problema. O rapaz falou que deu um problema lá no trator. E ficou certo para segunda-feira. Não sei se vai vir, né? Mas uma hora ele vai vir. E agora vai vir definitivo. Para terminar. E aí vamos terminar. Esse ano não vai mais pegar a alga. Mas o ano que vem, com certeza, Ele vai encher. E nós vamos botar piau. Todo tipo de peixe. Mas eu estou reservando ele. Eu estou... Nós estamos botando nele só tilate e ticunaré. Como já tem aquele lá, né? Aquele lá tem de tudo. E eu vou mandar fazer a limpeza lá. Daqui para dezembro eu vou mandar fazer a limpeza lá no outro. Vou chamar o trator e mandar fazer a limpeza. Bom, gente. Vai voltar agora que a gente estiver virando. Bom, gente. Eu vou virar aqui já. Olha o que maravilha. Olha lá, que maravilha. Olha aí. Maravilha. Entre物 como ela continuou. Entrou bonita, viu? as sardinhas aqui gente, é quase a mesma sardinhazinha de lata, não é gente? pronto, já já está no jeito, já já está ficando no jeito, já já você está na mesa e manda a brosa pô gente, aqui eu vou tirar esses dois, elas estão boas eu sei que muita gente, eu só acho que é um peixe bem passado, ó eu só acho que é bom bem passado, porque o piau, ele é um peixe que tem espinha, né? eu acho muito bom o piau, mas ele tem muita espinha, então ele está ficando bem passadinha assim a rema, as sardinhas aqui já estão boas não? a rema também, ó a sardinha dela já está quase no jeito, essa daqui já está boa, né? já está boa já? pronto, aqui gente, já está uma sardinha boa também, né? a gente não fica com esses dois piau, e aí que maravilha mas a gente já está crocantinha, esses daqui já já estão bons e a gente já já ia voltar tirando esses outros aí, e a rema já ia ajeitar aqui os pratos olha só que não ficou, e eu não sei gente, vocês estão gostando do local que nós temos aqui mas está sendo uma maravilha, a rema já foi desse lugar, estamos fazendo feijurada aqui debaixo estamos fazendo vários tipos de comida aqui debaixo, né? como é bem pertinho de casa, a gente sempre precisa de uma coisa e de outra nós não para ter carro, assim gente, eu estou olhando sobre o carro teve muita gente que perguntou, né? e eu tenho direito dessa situação, do jeito que eu mostrei quando eu comprei bom, aqui gente, o meu terreno era isso aqui, e o rapaz foi vender um pedaço aí para baixo e aí eu não tinha o dinheiro, né? vocês sabem, as coisas são difíceis, e eu não estava tendo dinheiro, e eu aprendi com meu pai e disse, olha, a gente se lucra do que tem então eu negociei o carro mais ele, botando no meio da terra, né? então eu estou sem carro, estou só com a moto mas o carro é muito bom só que por serviço que eu faço aí, essas pescarias, mal a gente precisa vocês viram que eu mostrei no começo do vídeo é lá para o de trator que não entrava então, a gente se lucrou, né? tem que ver que a gente vai deixar a moto longe longe, o pessoal, muita gente aí sabe mas aí, se Deus quiser, se Deus permitir mas na frente a gente compra outro, né? quando a gente quer por dentro mas eu não poderia deixar a gente comprar o terreno aí agora, cabe essa barca aí para nós vai longe aí para essa barca porque nós temos que comprar a diferença feita até depois do açude mas agora, a gente comprou o resto descendo aqui para essa barca então, lembrando para vocês que já ontem teve um comentário, não foi? foi o que você fez com o seu carro, né? ninguém viu mais pronto, agora a gente vai voltar já que a gente vai acabar lá já está quase no jeito agora eu vou tirar o restinho, ó já estão tudo no jeito, né? é, barca aqui ficou maravilhoso vamos ver parece que não vai cair vai dar para cá? cuidado vamos só botar pronto, gente, agora a gente vai voltar lá na mesa eu vou tirar esse esse óleo e agora a gente vai sentar lá na mesa e mandar brasa a gente vai botar agora nossa, o Alejandro estava olhando aí ele disse pai, esse vento está muito cumprido e esse vento também com esse vento aí não está vindo empréstimo não é porque é a gente ficar derrubando o centro lá então fica aquela zoada feia, né? mas está aí eu estou botando o meu mas quero mais botar o dela vamos sentar na mesa né o meu bote cara essa vez é para não botar mais para ali, né? vamos botar ela mais para cá vamos botar ela mais para cá vamos botar ela mais para cá aqui, né? aqui ele aqui está estou pegando já a minha cadeira eu vou pegar um limãozinho pega ele aqui aquele panozinho ali, filho que é o limão, não? entendeu? o limãozinho aqui na comida muito gostoso também é, muito gostoso vamos botar agora o peixe agora piau aí a vontade então vamos comer a vontade quem é de vontade? não foi agradecendo o senhor Jesus por esse momento que nunca falta um cadadinho nem na nossa mesa nem na de vocês a Leandro vai gravar o tal dele deixa eu mostrar a Leandro não, né? não a Leandro vai gravar o tal dele não, porque ele é fial só, né? é e agora a gente vai voltar aquele sardilha, não? não a gente vai voltar já mandando avançar o tanto de fial aí gente, o manhã vai derrubar tudo, viu? vocês imaginem bem de perto imagina gente como ele está crocando deixa eu tirar aqui um pedacinho vocês vê estava com a mordida gente hum hum gente, terminando de almoçar, né? esse delicioso almoço e agora chegou a hora de mandar os abraços bom, eu vou mandar um abraço logo aí para o casal é, Josué subtenente da Polícia Militar, né? de Fortaleza e Cristiano é, mandando, desejando, né? um feliz é data de casamento que eles estão completando hoje é 17 anos de casado, né? é dia 26 de maio, né? é 17 anos de casado esse casal aí é Josué e Josué e Cristiano, né? e mandando um abraço aí para o pai de Cristiano, né? é Carlos Alberto e a mãe dela é Gorete, né? e os filhos do casal lá que é é Luca é Luca, não é o nome? do filho de Josué? João Lucas é, João Lucas e Guilherme, né? o filho deles aí bom, e agora ela vai mandar um abraço aí para vocês tudo todo mundo falando Paulo e Cleide, senhor do Bonfim Bahia Danilo Gomes Luiz Carlos e Sibério de Juazeiro do Norte Léo Pescador de Pontais de Minas Gerais Adilson de Betim, Minas Gerais Júnior e a irmã não, e a irmã dele, Cecília Ayrton de Passa em Minas Gerais Rosângela e os filhos Ricardo, Camila, Júlio Eugênio Douglas e o esposo Célio e o sobrinho Tarcísio de França e São Paulo Doracy Quaresma ela faz aniversário dia vinte e oito pronto sessenta e um anos a gente já está desejando um feliz aniversário aí para vocês desde agora Thaís ela também faz aniversário dia vinte e cinco é, amanhã não, já fez, né? fez ontem, né? então feliz aniversário aí que Deus lhe dê muitos anos de vida saúde e felicidade e o marido dela, Luciane Jorge Jorge Santos de Santa Cruz de Capiribé Roberto e a esposa Sângera de Aurora Expedita de Minas Gerais William Lívia e o filho Javi de Santa Cruz do Capiribé em Pernambuco Cido de Campinas em São Paulo Jorge Luiz Dourado e Juliana Alaniel ele faz aniversário dia vinte e sete até amanhã, né? até amanhã então, né? desejar que vai dando um feliz aniversário aí para você, né? que Deus lhe dê muitos anos de vida com saúde e felicidade Ele é de Itapeteniga, Bahia Ferreira e Nininha de Natal em Rio Grande do Norte Lindolfo Faria Júnior Neide de Araraguá em Santa Catarina Jorge e Sônia de Vitória da Conquista Bahia Fabiano e a esposa Elaine e a filha Lorena André Araújo e Clara Santos de Eunápolis, Bahia Vando e Margarete de Jequitibá em São Paulo Caique Oliveira de Boraora, Piauí Hélio e a esposa Cida de Cida e a sogra Teresinha e a neta Maria Eduarda para aniversário dia vinte e nove bom, então desde já a gente vai dando os parabéns já Luciano Rosa de Santo Antônio do Descoberto Marlon Mecânico de Nova Crixás em Goiás e o Wellington de Ferreira de Santana Bahia Pois é, a gente hoje não vai mais mandar mais porque o vídeo, vocês viram, o vídeo ficou muito comprido mas foi uma das maiores pescarias que eu já fiz em toda a minha vida nunca vi uma pescaria tão boa daquele jeito, né? e eu fui olhar agora na fome de editar o vídeo e eu fui olhar que aquele peixe lá a gente nem lembrou, né? aquele peixe lá, não sei se era um mandinho, um jão de ar, não sei o que era mas um peixe muito esquisito espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mandando um abraço aí também para a dona Nininha, né? sempre ela está pedindo a dona Nininha vai deixar muita gente sem mandar abraço porque o vídeo está muito comprido mas espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai mandar abraço para vocês tudo até o próximo vídeo e aí e aí